. . Academia Corpo Imense. Vou apresentar uma música sacaneira do Ragatone, muito legal. Giovanna. Vamos mostrar o que é dançado. Um ano depois, a Mandão voltando com a gente aqui. Professor Marmira. Mas lembrando que essa música, a gente lembra de uma pessoa muito legal que foi apresentada com a gente que foi apresentada com a Pâmela Lima, né? Beijão para a Pâmela. Só isso aí! Aí, gente! Essa música é para todo mundo que quer na sacanagem! Agora tem que ser na sacanagem! Na minha vontade! Se prepara! É agora! Um, dois, três e três! . 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 Como pux seria melhor Eu adoro a sua ri àAK Eu adoro a mirar nas cadeiras Vidó Eu adoro a mirar nas cadeiras Monicaviso e titã A CIDADE NO BRASIL